Eu já começo trazendo uma imagem de um acidente impressionante, porque dentro do veículo está uma mãe completamente desesperada na companhia das duas filhas. Um dos veículos aparece no sentido contrário, invade a pista e bate. Agora veja que um dos pneus se solta e atinge o carro, que inclusive estava gravando. O helicóptero ajudou no resgate de uma mulher de 50 anos e duas filhas dela de 13 e 9 anos. Não há informação sobre o estado de saúde delas. O caso veio para nós de Nova Lima, em Minas Gerais.